Oi gente! O vídeo de hoje é um vídeo sobre autoestima, mas é um vídeo um pouco diferente, no formato que eu nunca tinha feito aqui no canal. E nesse vídeo eu vou te dar 7 passos pra você aumentar a sua autoestima. Será que é possível? 7 passos práticos assim? Tá? Puff? Não sei, veremos nesse vídeo. Esses dias eu fui dar uma palestra na escola e aí eu pesquisei no Google. Autoestima. E aí veio lá o dicionário explicando o que que era e vieram algumas matérias também sobre autoestima. Teve uma que me chamou muita atenção, que era 7 passos pra você aumentar a sua autoestima. E quando eu fui lendo esses passos, eu me dei conta de que são coisas que eu nunca tinha falado aqui no canal, mas são coisas que eu já fiz, que eu não fiz ainda, mas que talvez possa ajudar vocês. E é o seguinte, o site chama Tua Saúde, então eles dão dicas de saúde mesmo, assim, no geral. E aí essas dicas pra aumentar a autoestima são pra qualquer pessoa, não são só pra cacheadas, crespas, onduladas que estão aceitando seus cabelos, sabe? Porque quando eu vou falar de autoestima aqui no canal, querendo ou não, eu falo de autoestima voltada pra nossa aparência, voltada pro nosso cabelo, porque é algo que eu vivi, que eu passei e que eu acabo passando pra vocês também, entendem? Então quando eu vi essa matéria com outro ponto de vista, eu achei muito interessante, eu achei que ia ser legal gravar esse vídeo aqui pro canal, como se fosse um react. Se você gosta de vídeo de autoestima aqui no canal, já clica em gostei, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos e me conta aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem que eu grave por aqui, pode ser? Nessa matéria, eles também explicaram o que é autoestima. Tá escrito assim, é a capacidade que temos de gostar de nós mesmos, de nos sentir bem, feliz e confiante, mesmo quando nada está bem ao nosso redor, porque sabemos o nosso valor. Gente, é isso, eu não precisava falar mais nada, eu podia falar tchau. Porque autoestima é basicamente isso, assim, é a gente gostar da gente, se sentir bem, se sentir feliz. Por mais que você esteja insatisfeita com a sua aparência ou que esteja passando por algum problema, você vai saber o seu valor. Mas a autoestima pode ficar baixa por diversos motivos, então vamos lá pra essas dicas aí pra vocês. O primeiro ponto que eles escreveram é ter sempre uma frase motivacional por perto. Nunca tive isso, mas eu sempre gostei muito de fazer mural de inspirações. Eu lembro quando eu estava em transição, eu gostava de colocar algumas fotos de algumas cacheadas no mural que a gente tinha lá no nosso quarto. E aí quando eu vi aquelas fotos, eu me motivava a persistir na transição, a me amar, a me aceitar. Então é legal você colocar uma frase motivacional, alguma coisa pra te deixar pra cima, ou até mesmo fotos, né, que te trazem sentimentos bons. Só uma coisa, assim, que não sei se eu concordo tanto com o que eles escreveram, é essa questão do eu quero, eu posso, eu consigo. Hoje em dia tá muito no auge, né? A gente sabe que na realidade a vida não é assim. Nem tudo que eu posso me convém, nem tudo que eu quero eu vou alcançar facilmente. Calma que tudo acontece no tempo que tem que ser. Claro que a gente não vai ficar parada, né, esperando as coisas acontecerem. Mas é bom a gente entender que se as coisas não estão dando certo hoje, é porque às vezes não é pra ser hoje, entende? Se você quer uma frase curtinha, é tudo vai dar certo. Por mais que não sejam como a gente planejou. Ou então, Deus me ama, sabe? Coisas assim que vão te fazer lembrar do seu valor. 2. Criar um balde de palavras de afirmação. Essa dica é pra você anotar suas qualidades. Coisas que você faz bem, sou feliz por não estar sozinho, sei desenhar muito bem, sei cozinhar muito bem, sei cantar muito bem, tenho uma família que me ama, sabe? Coisas assim que vão te fazer lembrar que você tem coisas boas ao seu redor, você tem coisas boas dentro de você. Ou então, gosto muito do meu cabelo, gosto muito da minha pele. Coisas assim, sabe? Sobre você também, sobre sua aparência. Eu vou te dar um desafio. É pra você anotar uma qualidade, algo interior, uma característica física que você goste e uma coisa que você saiba fazer muito bem. E aí a dica é você colocar esses papeizinhos dentro de um frasco e você pegar sempre que você se sente mal. Gente, eu achei isso muito legal. Porque às vezes a gente esquece das coisas boas que a gente tem e vai focando só nos nossos defeitos, nas coisas ruins que estão acontecendo. 3. Fazer atividades que gostam. Sei lá, faz uma caminhada, vai pra academia, vai encontrar com as suas amigas, com seus amigos, vai estar com a sua família, vai viver a vida mais offline, sabe? Tenta pegar um livro mais curto, né? Um livro menor que você consegue ler e terminar ele. Eu acho que quando a gente tá se sentindo mal e a gente pega uma tarefa e conclui ela, dá uma sensação boa, assim, de poxa, eu consegui. E também parar de dar desculpas, né? Às vezes suas amigas te chamam pra, sei lá, tomar um sorvete, mas aí você tá tão mal com você mesmo que você começa a inventar desculpas e você só quer ficar em casa. Vale também colocar uma roupa que você gosta, passar um batom, assim, que você gosta, sabe? Fazer aquela maquiagem pra também você se sentir melhor com a sua aparência. Claro que a gente tem que se sentir bonita sem todas essas coisas, né? Mas às vezes é bom pra gente dar um up, assim, na nossa autoestima, sabe? 4. Adotar a postura do super-homem. Eu já ouvi algumas pessoas falando que realmente dá certo. É basicamente você erguer, assim, fazer uma postura realmente de super-homem. Parece brincadeira, mas essa coisa de você se levantar, se reerguer e se colocar mais pra cima, te deixa mais pra cima até por dentro, sabe? Então ao invés de você andar cabisbaixo, de você andar pra baixo, começa a ter mais postura, sabe? Adotar mais postura na hora de sentar, na hora de caminhar. Nosso corpo é reflexo do que a gente pensa, do que a gente sente. Então se você começar a ficar mais pra cima, com mais postura, vai fazer toda a diferença. E é aquela coisa, quando você tá, assim, pra baixo, as pessoas não veem confiança em você. Agora quando você anda, assim, pra cima, as pessoas enxergam essa confiança em você. Então postura, jeito de falar, faz toda a diferença. 5. Cuidar da saúde. Comer também coisas saudáveis, né? Fazer algum tipo de exercício físico, faz toda a diferença, gente. Tem pesquisas que mostram isso a fundo, que quando a gente come mais besteira, elas vão afetando o nosso emocional também. Gente, eu não faço dieta, eu não como só coisa saudável, não. Eu como besteira também, mas tinha uma época que eu não comia nada, assim, tipo, nada de salada, só besteira. E isso me fazia mal também, sabe? Mas parece que quando você começa a se alimentar melhor, a olhar mais pra sua saúde, melhora a sua ansiedade, melhora a sua tensão. Enfim, tudo que tá aqui fora fica melhor também. Então, gente, cuidar da saúde, comer mais fruta, comer mais salada, beber muita água. Praticar algum exercício físico faz toda a diferença pra sua autoestima, viu? Seis, fazer as pazes com o espelho. Engraçado, né? Que quando eu falo de autoestima, uma das primeiras coisas que a gente bate na tecla é que a gente tem que fazer as pazes com o nosso espelho, né? E aqui foi um dos últimos pontos que eles colocaram. Porque, às vezes, é muito difícil a gente fazer as pazes com o nosso espelho de cara. Então, por isso que são passos. Primeiro você aprende a ter uma postura melhor, depois você vai aprendendo a cuidar um pouco mais da sua saúde, depois você vai enxergando as qualidades que você tem, o valor que você tem, vai enxergando a sua beleza interior, pra depois você olhar no espelho e enxergar a sua beleza exterior. Então, fiquem tranquilos se, às vezes, vocês ainda não conseguiram fazer as pazes com o espelho. É algo necessário, é algo que a gente precisa. A gente precisa, sim, olhar pro espelho e se sentir bem. Mas talvez pode acontecer de você não conseguir isso de uma vez. Talvez não vai ser o primeiro passo que você vai conseguir, entende? A última coisa que eles colocaram foi vestir sua roupa preferida. Aí eu pensei, nossa, eu já até falei de roupa aqui no vídeo, será que a roupa faz tanta diferença assim? Quando a gente sai de casa e não tá se sentindo bem com a nossa imagem aqui fora, reflete também no nosso interior. Isso é muita verdade, assim, porque, às vezes, quando eu tô com uma roupa que eu não tô confortável, que eu não tô me sentindo bonita, isso vai gerando um sentimento aqui dentro de mim. Então, entendam, não é que a roupa é o mais importante, mas você estar se sentindo bem com a sua imagem também faz diferença. Além de tudo, é preciso aprender a sorrir. Sorrir mais pras pessoas, sorrir mais pra você no espelho. Não com todas as situações, mas diante de todas as situações, entende? Ah, eu tô passando por um problema, eu vou rir do problema. Não, eu vou rir apesar do problema. O bom humor tira o peso dos nossos ombros e faz com que a gente siga em frente com força, coragem, com fé. E aqui diz que fazer algo de bom pra outra pessoa, algo de bom pra sociedade, também nos ajuda a melhorar a nossa autoestima. E, às vezes, a gente fazer o bem pra outra pessoa faz com que a gente perceba que nós somos pessoas boas também, né? Eu acho que isso me ajudou muito na minha transição, na minha autoaceitação, porque como eu compartilhava tudo aqui com vocês e eu via esse feedback de vocês, tipo, poxa Ana, você tá me ajudando também? Eu me sentia bem, porque eu via que eu também era uma pessoa boa que tava ajudando vocês, entendem essa troca? E foram esses os passos, eu espero que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo pra alguma amiga que tá se sentindo meio pra baixo. E eu espero de verdade que vocês se sintam bem, se sintam lindas, porque Deus fez vocês com muito amor e não tem ninguém igual a você. Olha ao seu redor, veja que você é única, que sua beleza é única e que você é linda. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!